Uma forma mais simples e rápida de enviar correspondências. Os Correios vão digitalizar informações e facilitar a entrega do material. O primeiro centro de Correio Digital foi inaugurado hoje em Brasília. A partir de agora vai ficar mais eficiente a entrega pelos Correios de Correspondências, como multas de trânsito e a carta SUS enviada pelo Ministério da Saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde. É que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos inaugurou o Centro de Digitalização e Produção de Objetos Postais. Esse centro foi formatado para atender os órgãos públicos, principalmente da área da justiça, do trânsito, da saúde e quaisquer outros que porventura tenham interesse em uma remessa de grandes quantidades ao cidadão. Funciona assim. Após receber os documentos, os dados são enviados para essa impressora, que tem capacidade de imprimir 135 páginas por minuto. Nós temos duas máquinas funcionando agora, mas a capacidade do centro é de oito máquinas, ou seja, mais de 10 milhões de objetos por mês. A última parte do processo passa por essa máquina. Ela dobra e cola a correspondência. Aqui, a carta entra assim e sai assim, pronta para ser entregue. Cada máquina dessa tem capacidade para envelopar 25 mil cartas por hora. O cidadão vai ser beneficiado porque as informações que ele vai receber dos órgãos públicos chegarão a ele com mais rapidez. Ainda este ano, vão ser instaladas duas unidades do Centro de Digitalização, uma em Florianópolis, Santa Catarina e outra em São Paulo. No ano que vem, serão implantados os centros de Belém, no Pará, Salvador, na Bahia e Belo Horizonte, em Minas Gerais. O que vem, serão implantados os centros de Belém, no Pará, Salvador, na Bahia e Belo Horizonte, em Minas Gerais.